Oi, eu sou o Eri, minha vida tá uma merda. Cara, no último mês minha vida virou do avesso, cara. Perdi meu emprego, engordei uns 15 quilos, minha rotina tá toda bugada. Hoje eu tô tentando arrumar, levantei cedo hoje. Eu tô dormindo de acordar de noite, acho que tá me voltando, tá com a depressão, então eu tenho que arrumar um bom dia, minha rotina. Aqui tá difícil, então eu levantei, ó, são 6h30. Vamos tentar arrumar esse dia hoje. Vamos comer aqui, ó, um buguezinho com o negocinho. Vamos comer minha coisa favorita, que eu descobri no canal, sou mochileiro. Leite com aderroçado, bota bastante. Ah, não mudou nada, não mudou nada, vai ficar ruim, calma. Olha só, você começa a mexer, enquanto eu vou mexendo aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, coloque na opção todas. Olha o nosso aba shorts, que é cheio de shorts e pronto, meu irmão. Melhor que cappuccino, frappuccino, double tino, starbucks, maccafé, tudo que você vai imaginar na vida. Só que eu acho que eu coloquei demais, ficou muito doce. Só cuidado pra não botar muito, não ficar muito doce. Agora vamos acordar a princesa que eu chamo de filho, vamos ver. Amor, amorzinho, oi amor, colachão, xelo, tejouro, xelo bim, moleco, e vida. Acorda, vagabundo desgraçado. Ô, vida boa, hein? Saudade de quando eu tinha essa vida boa, que era só ficar dormindo em casa, colchando o chaco. Você tem que gostar da sua vida boa, não é o sorrisinho de quem gosta da vida boa, né? Só a mesinha que o pai tinha comprado pro Ben Aide, né? Você gostou da tua mesinha que o pai comprou pra você? E é a mesinha de Ben Aide, né? Que ele falou assim, pai, eu tava comendo no chão, e eu preciso de uma mesinha. Só que ele gostou desse banco, velho. Eu tenho outro banquinho aqui que eu comprei, que veio junto, mas ele não gostou muito desse banquinho. O banquinho é meio alto, eu vou passar a serra nas pernas ali, já vou resolver logo isso aí. Vamos só conferir, se o tamanho botou outras coisas aqui, lencinho, fralda, uma roupa, vamos dar, porque às vezes a mãe dele esquece, e o papai arruma, se a mãe esquece, né? Papai arruma. Bora! Tchau, paiquinho! Tchau, paiquinho! Meu amor! Tchau, paiquinho! Meu piticão! Tchau, paiquinho! Nosso querido! Tchau, paiquinho! Nosso pitiquinho! Vamos pra cash? Vamos pra cash? Não vai pra cash. Vamos pra cash só nós dois, vem. Vamos. Tchau, pai! Tchau, paiquinho! Tchau, paiquinho! Tchau, meu amor! Vamos ver se a morte do pai tá aqui, não roubaram? Ah, esqueci, eu moro no sul, né? Então não tem perigo de ter roubado. Vocês têm ideia quanto morar no sul seguro, quanto dia eu esqueci? Lá fora na rua, opa, embacei a câmera aí porque eu não vou mostrar onde é que eu moro. Mas eu esqueci. Lá fora na rua, com capacete, chave na moto, deixa eu ver se eu não deixei a chave, porque eu nem lembro de ter chave. Deixei a chave no guidão, voltei, acordei no outro dia e mesmo assim, a moto tava ali com chave, com tudo e ninguém mexeu. Nem o capacete não levaram, viu? Não é que tipo assim, ah, o cara não viu que tava com a chave. Tipo assim, nem quiseram chegar perto, que nem o capacete não tiraram. Tchau, Paiquinho. Olha lá, tchau, Paiquinho. Tchau, Paiquinho, meu amor. Vamos, vem pra cast, bebê, deixa o Paiquinho, senão a gente só vai chegar amanhã na cast. Tchau. Vai, vai sozinho pra cast, então. Então eu vou sozinho pra minha cast. Agora estamos chegando no lugar favorito dele. Esse bicho gosta. Esse aqui vai ser o Richard Rasmussen, né? Olha onde ele quer. ele tá apontando o negócio de passar por aqui, Aqui tem um carreirinho. Vamos passar por ali? Dá a mão, o pai vai pegar no colo porque choveu. Se cair, vai cair nós dois. Ó, eu vou gravar que se nós cair, é culpa aí tua que você quis vir aqui. Segura, segura. Ui, tá liso. O pai, você tá ali. É, o pai segura. Ui, caiu. Pai, você tá lá, meu papai. É, não faz, o pai segura. Uma vez nós já caiu, daí por isso que ele fala que é o dodói, né? Mas caiu, sujei a mão, sujei a calça. Caramba, acho que não vai pegar no vídeo aí, mas botaram fogo na floresta reta aqui, ó. Ó, deixa eu parar. Tá vendo essa luzinha ali bem reta com o prédio branco? Deixa eu ver se você botar meu dedo aqui porque tá com super zoom. Vem aqui essa luzinha, é fogo. Ó o fumaceiro que tá dando os caras botaram fogo na floresta. Ou pegou fogo, mas com raio essas coisas não foi, então botaram fogo. Ah, porra, os caras destruindo a natureza, viu? E lá no meio do nada, não tem nem o que construir lá. Pra que que tá caro fogo lá? No meio do mato? Lá é literalmente uma montanha, o cara subiu a montanha, subiu tudo pra tacar fogo na montanha. Tá de brincadeira que a minha cara só pode? Bora trabalhar, né? Deixa eu ver, arrumei a mesa, desleio o gás pra garantir que eu vou chegar em casa, não vai ter explodido a casa. Falta só pegar as minhas chaves e fechar a porta. O cachorro tá com água, tá com comida, pequeno tá na escola, mulher tá trabalhando, só falta eu trabalhar. Bora? E muito provavelmente eu posso mostrar alguma coisinha ou outra pra vocês aqui, mas o resto do meu dia eu vou editar e botar aqui no nosso short. Então dá uma olhadinha na nossa aba shorts. Bora lá, eu vou resetar pra ver quantos quilômetros eu vou andar desde que eu tô saindo de casa. Olha a hora e tem que ver que pelo livro eu tenho que botar gasolina. Não tem mais de um risco é porque minha bomba tá marcando errado e eu sei colher o combustível então eu não vou trocar essa bomba deixa marcando errado mesmo. Caralho, Paitaú, o piso tá biga. Vamos lá, acabei de fazer cagada. Aceitei uma entrega de 16 quilômetros pagando 10 pila. Que merda, viu? Eu não posso cancelar porque já deu o meu limite de cancelamento. Se eu cancelar eu sou bloqueado por um dia. Então, foda-se. Eu vou fazer essa entrega ainda cedo, horário de pique e meio dia. Meia horinha eu faço a entrega. Virei, eu parei pra abastecer agora deu com os bisinhos junto 75 pilô. E a melhor coisa que inventaram foi esse aqui, ó. Uou, que delícia. Esse de óleo e esse black aqui principalmente, cara. Eu nem comia bis direito mas esse aqui, ó. Eu como uns 30 por dia se deixar. Mas como eu tô de dieta eu só vou comer um. Mentira, eu comprei cinco. Caramba, essa entreguinha era do lado da minha casa a rua, tipo assim uma rua pra cima. Vou aproveitar vou tomar minha vitamina que já tá dando ali diz que a validade é 30 mas eu sempre posso passar eu já fiz academia antigamente vou tomar um pouco da minha vitamina e vou comer o miojinho que eu comprei o miojinho que eu tava com vontade de comer aquele sabor daquele miojinho bem diferente bem esquisito e eu vou gravar aqui pra nossa aba shorts então olhem sempre a aba shorts porque tem muito conteúdo exclusivo somente aqui da nossa aba shorts e obviamente nas outras redes sociais arroba canal do Rio vamos comer porque eu tenho que voltar a trabalhar e o sol tá torando não, velho eu vou morrer ó velho eu tô com lombriga pra comer esse miojo ele é horrível eu achei esse miojo cara, eu achei em um mercado só na cidade toda e adivinha minha esposa amada querida que eu tanto amo que eu sou casado com ela há 45 anos comer o meu miojo o que é isso ela comeu hoje de manhã ela comeu o meu miojo e a bolacha da criança quem é a criança dessa casa aqui eu paguei 10 real nesse miojo ali você precisa ver um miojo de 10 real então dá um like aí pra mim e vai lá no Instagram xingar minha mulher falou comendo o miojo do Henrique agora eu vou comer um franguinho franguinho eu gosto também eu me pedi um miojo bom, já vamos dois de novo agora são 3 horas só usar tá rachando magrelinha pronta pro combate deixa eu fechar esse portão aqui porque hoje eu vou até às 7 porque minha mulher tem que ir pra igreja queria ter ficado um pouquinho até mais tarde mas como ela vai pra igreja eu tenho que vir um pouquinho mais cedo ai, bom dia bom dia é nada tá de noite nossa vai, não consegui trabalhar as 12 horas porque eu tô desacostumado pô, tava um mês de férias em casa junto com o meu filho da creche começou a doer minha bunda cara 3 horas da tarde eu trabalhei das 9 e meia às 3 e meia vim pra casa deu 110 reais eu postei aqui uns shorts mostrando bonitinho quantas entregas tudo o que eu fiz mas cara eu desacostumia ficar tanto sentado na moto cara tava um mês só em casa sem fazer nada agora são 8 horas eu também tava indo dormir tarde eu tô consertando o meu sono porque eu tava indo dormir tipo 2 horas da manhã acordando no meio dia eu comecei a acordar às 6 e meia da manhã todo dia tava com muito sono cheguei em casa deitei acordei agora deitei das 4 horas quando eu cheguei em casa que eu comi um pão até agora às 7 e meia então eu tô consertando o sono ainda que tá todo bugado mas 100 reais por dia eu acho uma quantia mais ou menos dá pra tirar às vezes 90 às vezes 80 às vezes 100 às vezes 30 né os dias que tava muito ruim segunda-feira mesmo que minha cidade fecha na segunda tira 25 reais mas tamo aí né tamo mostrando a realidade pra vocês deixa seu like se inscreva aqui embaixo no canal e até o próximo vídeo fui